Xena 27 anos, Lucy Lawless hoje com 54 anos Joxer 29, Ted Haim 56 Calisto 26, Hudson Lake 53 Cessa 23, Carl Urban 50 Afrodite 22, Alexandra Tidins 49 Autolicus 37, Bruce Campbell 64 Ares 31, Kevin Todesmith foi para o céu em 15 de fevereiro de 2002 aos 38 anos Efine 24, Daniele Cormac 51 Iolaus 37, Michael Hurst 64 Eve 21, Adrienne Wilkinson 44 Borias 29, Martin Ksockers 56 Athena 30, Paris Jefferson 52 Minia 29, Alison Wall 56 Gabrielle 24, René O'Connor 51 Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo.